Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado por ele. Pessoal, vocês devem ter ouvido falar sobre a COP26, devem ter ouvido notícias aí do Brasil na COP26 ou de outros países falando do Brasil na COP26. Claro, você não viu falando bem, você não vê notícias boas sobre o Brasil na COP26. Pois eu vou mostrar para vocês aqui notícias boas, tá? Que a grande mídia infelizmente não mostra. É a grande mídia oculta, porque eles têm a clara e única intenção de prejudicar o presidente na eleição ou até mesmo derrubá-lo antes, tá? Então eu vou mostrar para vocês, o Brasil não está parado na questão climática, não. O Brasil está fazendo muito bem a sua parte. Claro, se fosse outro governo, fosse um governo aí de esquerda, no poder, aí o Brasil estaria indo muito bem, obrigado. Olha, estão fazendo patrulhas nas florestas, estão cuidando das florestas, não existe queimada. A floresta não queima quando tem governo de esquerda, isso é o que eles dizem, né? Vamos lá, vou colocar na tela. Antes de colocar na tela, só pedir um favorzinho a vocês. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Curta a nossa página, precisamos de engajamento lá, tá? Então você vai estar me ajudando muito para alcançar mais pessoas. Segundo link da descrição, Turbo Binary. Um curso que pode mudar a sua vida. Clica no link, tira todas as suas dúvidas. Você que quer trabalhar com investimentos, quer ser trader, você pode adquirir esse curso, tá? Ele vai te ensinar do básico ao avançado. Além disso, você vai ganhar quatro robôs aí para estarem te auxiliando. E podem fazer até 50 dólares por dia para você, tá bem? Então clique aí e tire todas as dúvidas para adquirir o curso, tá bom? Terceiro link da descrição, nós temos aí o Home Office Lucrativo. Outro curso, parceria do canal, para você que quer trabalhar a partir da sua casa, que quer uma renda auxiliar ou de repente a sua renda principal, trabalhando a partir de casa, a partir do que você já tem. Usando o seu conhecimento, a sua internet e o celular, ou a sua internet e o computador. Tudo vai depender de você e da sua força de vontade. Clica também no link e tire todas as dúvidas antes de adquirir o curso, tá bem? Vamos lá. Tá aqui, ó. Brasil apresentou o agronegócio tecnológico e limpo na COP26. Você ouviu isso na grande mídia? Vocês viram eles falando sobre isso na grande mídia? É muito, mas muito provável que não, tá? Eles só falam mal do Brasil, só falam mal na questão climática. Olha, o Brasil tem queimadas. Todo ano tem. Desde que o Brasil é Brasil. Faz parte de um ciclo do clima. Todo ano nós temos. Anos com mais intensidade. Anos com menos intensidade. Mas todo ano tem. E isso é um fato. Não adianta tentar fugir disso. Não adianta falar assim, olha, eu vou acabar com as queimadas. Não vai. Mas acontecem naturalmente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você não vê eles falando que o Brasil está trabalhando para reduzir a emissão de gases. Você não vê eles falando que o Brasil emite aí 2,9 por menos de 3%. 2,9 por cento dos gases do efeito estufa. Enquanto a China e Estados Unidos juntos aí emitem quase a metade dos gases que causam o efeito estufa. Tudo isso você não vê eles falando. Você não vai notar isso na imprensa. Agora, atacar o Brasil porque tem um governo conservador, um governo à direita. Aí eles estão fazendo. Por quê? A clara e única intenção de prejudicar o presidente na próxima eleição ou até mesmo derrubá-lo antes. A avaliação do Ministério da Agricultura de que o Brasil apresentou ao mundo que a agroprecuária brasileira é baseada na ciência e na inovação. O Brasil demonstrou na 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, que a agricultura brasileira é sustentável e baseada em ciência, tecnologia e inovação. A avaliação está em um balanço da participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na conferência apresentada em entrevista coletiva virtual pelo secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação da pasta, Fernando Camargo, e pelo presidente da Embrapa, Celso Moretti. Segundo Moretti, se o país não tivesse desenvolvido a tecnologia para produzir soja, por exemplo, teria que utilizar uma área três vezes maior do que é plantada hoje para obter a mesma produção de agora. Ou seja, o Brasil está fazendo sim sua parte pelo clima, desenvolvendo novas tecnologias, produzindo mais com menos. Isso é eficiência, eficácia. Isso é trabalhar pelo meio ambiente. Isso corresponderia a uma área equivalente ao território da Itália e da Irlanda. Vejam só. A agricultura brasileira tem uma base sólida e muito forte em ciência, tecnologia e inovação. A inovação que nós desenvolvemos ao longo das últimas cinco décadas está no coração e no sucesso do desenvolvimento da agricultura brasileira. Ressaltou o presidente da Embrapa. Celso Moretti destacou ainda que a meta do Brasil em se tornar uma economia em carbono até 2050 será atingida com a participação muito forte do agro brasileiro. Para o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, O Brasil precisa popularizar a tecnologia para que chegue também aos pequenos produtores. Olha aí que maravilha. O grande desafio é fazer isso chegar para todos. É fazer não só com que o grande e o médio tenham acesso a essas novidades. Há o melhor da ciência, há o melhor dos produtos, das novas tecnologias. Segundo Camargo, boa parte dos seis milhões de agricultores brasileiros não têm acesso à tecnologia e o governo precisa do apoio e da iniciativa privada do terceiro setor e de instituições como a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, para levar a inovação ao pequeno produtor. Isso é óbvio. O Brasil precisa chegar no pequeno produtor. Redução de metano, durante a COP26, mais de 100 países se comprometeram a implementar uma meta global de redução de 30% na emissão do gás metano. Na agropecuária, esse gás é emitido pelo arroto do boi, na chamada fermentação entérica. Mas não só com a criação de gado, os aterros sanitários e lixões, os vazamentos nas estruturas de petróleo e gás natural, no manejo de dejetos animais e na queima de combustíveis fósseis para produção de energia, também emitem metano. No caso da agropecuária, a Embrapa, vejam só, a Embrapa apresentou na COP26 soluções para diminuir as emissões do gás. Uma delas está no melhoramento genético da pastagem para produzir capim que seja mais digerível no estômago dos animais. Para vocês terem ideia da tecnologia que o Brasil está criando aí. A outra técnica também está no melhoramento genético, mas dos animais. Essa tecnologia está permitindo que os animais sejam abatidos mais precocemente, passando de 48 para 36 meses. O que reduz o tempo de vida do animal e, consequentemente, emitindo menos metano. A terceira tecnologia está na utilização de aditivo no alimento dos animais para acelerar a digestão. Entre esses produtos estão o tanino e óleos essenciais, como o extraído do capim-limão. Os estudos indicam que reduz entre 30% a 90% das emissões de metano com o uso desses aditivos. Então, vejam só, o Brasil está investindo. O Brasil está fazendo a sua parte. Produz cerca de 2,9% apenas dos gases do efeito estufa. Mas isso não é divulgado para você. Olha o que é divulgado para você. Eu coloquei aqui no Google. COP26, tá? Deixa eu só... Eu vou movimentar aqui para vocês verem. COP26. Só vocês olharem aí na tela. Deixa eu ajeitar de novo, para eu não conseguir falar com vocês. Está aqui, ó. As notícias. Obama cobra responsabilidade do Brasil. Em discurso da COP26. Você pega aqui, ó. São as três primeiras notícias. E as que estão em maior destaque. Depois, ó. No mar, ministro de Tuvalo envia mensagem à COP26 alertando os riscos climáticos. A COP26 e o fio do bigode. Falando do Brasil. Oitavo dia da COP26. Obama ataca Trump. Produtores de combustível fóssil resistem. COP26. Ataque de Bolsonaro faz minha voz ecoamais. Diz a Índia que... Não é Índia, né? Nós sabemos a realidade. COP26. A Austrália rejeita acordo e diz que venderá carvão por décadas. Aí era o ponto que eu queria chegar, tá? Vejam só. Estão atacando o Brasil. Massacrando o Brasil na questão climática. Mas olha aqui. Vamos melhorar o clima? Vamos reduzir a emissão de gases? Vamos. O Brasil reduz. E nós? Não. Nós não. China, Estados Unidos e Índia decidem não participar de acordo que reduz a emissão de carvão. Um tratado global para eliminar o uso de carvão como fonte de energia terminou enfraquecido nesta última quinta-feira. Isto porque os países que mais consomem o combustível no mundo, China, Índia e Estados Unidos, não aderiram ao acordo. A iniciativa foi articulada durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Mais de 40 países, incluindo Canadá, Polônia, Chile, Indonésia e Vietnã, anunciaram que vão interromper a queima para a geração de eletricidade. Dentre estes, mais de 20 anunciaram pela primeira vez a meta de eliminar o uso do carvão. Mas quem mais produz, quem mais utiliza, não vai parar. Mas eles cobram o Brasil, atacam o Brasil. Olha aí, Obama, atacando o Brasil. Com dois Brasis, COP26 vira palco de ruptura entre sociedade e governo. Olha o tipo de ataque que você vai ver. É isso que você vai ver. Eles não mostram as coisas boas. Não mostram. Brasil e Reino Unido criam máquina do tempo para ver reação da Amazônia à crise climática. Quem é a Tissai Surui, jovem que discursou na COP26 e foi criticada por Bolsonaro? É a indígena, que é, tá aí os holofotes aí, indígena de iPhone. Guedes propõe 20 anos de desoneração para a criação da Selva do Silício na Amazônia. Aí eu vejo vantagem, porque envolve muitos investimentos que vão trazer boas divisas para o Brasil, tá? Mas vejam aqui, é isso aqui, ó. Eles querem que o Brasil faça. Mas quando é para eles fazerem, aí não. Aí não vale. Não, nós não podemos. Não vai afetar a economia. Agora, a economia do Brasil, dane-se. O brasileiro, dane-se. Dane-se. Vocês têm que fazer o que nós queremos. Aí, quando aparece um governo que bate de frente com isso, acontece o que está acontecendo aí no nosso dia a dia. Ataque todos os dias. Dia e noite ataques. Na grande imprensa, você não vê nada do que o governo está fazendo. É por isso que a gente vem trazendo aí todas essas questões, tá? Para quem quiser, eu vou enviar essas fontes lá no canal do Telegram, tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E aí, eu vou fazer o que Liteás. Vamos lá.